Hoje eu vou criticar a Les Paul, então deixe o seu dislike e o seu comentário raivoso em 3, 2, 1... Fala aí galera, eu sou Leandro Oliveira e hoje eu vou falar mal da Les Paul. Eu sinto muito, mas eu vou ter que fazer isso. Mas antes de você me ouvir falar mal da Les Paul e antes de eu me tornar um dos caras mais odiados na comunidade guitarrística, porque eu estou falando mal da guitarra preferida de 9 entre cada 10 guitarristas, não esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, ou dar um dislike nesse vídeo. E é importante que você se inscreva no canal para que eu tenha muitos seguidores e para você contribuir com o meu plano de dominação mundial. E não, eu não vou te dar os detalhes do meu plano, mas se inscreve aí. Antes de mais nada, deixa eu te dar um histórico meu com a Les Paul. Ah, e antes disso eu queria só dizer que assim, eu não estou falando especificamente da Gibson Les Paul. Eu estou falando de todas as guitarras que copiam uma Gibson Les Paul. Obviamente eu vou acabar falando da Gibson porque a guitarra é deles, os caras criaram a guitarra. Então muitas vezes eu vou falar especificamente de uma Gibson. Mesmo porque tem coisas aqui que eu vou falar que tem outras empresas que já tentaram resolver o que eu considero problemas de uma forma ou de outra. Então, muitas vezes eu vou acabar falando da Gibson mesmo. Mas no geral eu estou falando de características de design que são comuns a todas essas guitarras. Bom, eu comecei a tocar guitarra ali com uns 11, 12 anos de idade. E na época a maior banda de rock que tinha no planeta era o Guns N' Roses. Então eu comecei a tocar guitarra por causa do Guns N' Roses. Da primeira vez que eu vi Guns N' Roses, tipo na MTV, assim, primeiro aquele som daquela banda ali, aquela coisa crua, com aquela energia. E aí eu vi aquele maluco com uma cartola, o cabelão na frente do rosto, você não conseguia nem ver o rosto do cara. E aquela guitarra, quando eu vi aquilo eu pensei, é disso que eu preciso na minha vida. Eu preciso, eu preciso tocar guitarra. Eu preciso dessa guitarra. E eu me apaixonei pela Les Paul. Agora, obviamente, sendo brasileiro, né, e sendo duro, eu não tinha grana pra comprar uma Les Paul. Nunca tive grana pra comprar uma Les Paul. Quer dizer, hoje em dia que eu trabalho, tem, né, mas meus pais não tinham grana. E naquela época ali, a gente estava ali no comecinho de importação aqui no Brasil, né, assim, um ou dois anos antes daquilo. Ainda era, ainda não tinha importação, né, foi o color que liberou. E não tinha aqui no Brasil nada parecido com uma Les Paul. Tinha, assim, uma empresa ou outra que fazia ali uma réplica, mas elas eram, honestamente, elas eram ruins. Então, eu nunca consegui tocar uma Les Paul, não tinha grana pra trazer, não tinha grana pra viajar pra trazer também. E minha primeira guitarra, bom, minha primeira guitarra foi assim, ela, tipo, ela era uma tábua de cortar carne com corda, né, presa, né. Mas a minha segunda guitarra foi uma Yamaha, que é uma guitarra boa, que tá ali pendurada, tá ali olhando pra mim. Ainda é uma das minhas guitarras favoritas. E, só que ela era, ela era basicamente um extrato. Era uma super extrato, né, uma extrato com ponte flutuante e tal. Então, eu me acostumei a tocar de extratos. E a maioria dos meus amigos ali, eles tinham guitarras que eram parecidas com extrato e tal. Meu professor, na época, tinha guitarra tipo extrato. Eu me acostumei a tocar extrato. A primeira vez que eu fui tocar uma Les Paul foi quando eu tava no segundo grau. Eu tocava, né, com uns camaradas meus de escola e tal. E ali o meu amigo, que tocava comigo no recreio, ele tinha uma Les Paul, ele tinha uma Les Paul standard, linda, assim, guitarra dos sonhos. E, obviamente, eu toquei a guitarra dele, me deixava tocar a guitarra dele. E eu lembro da primeira vez que eu sentei com aquela guitarra e eu toquei uma Les Paul autêntica. Pela primeira vez, eu pensei assim, caraca, que guitarra ruim. Eu detestei aquela guitarra. Assim, eu detestei, eu achei uma guitarra desconfortável, eu não gostei do jeito que eu toquei. Ah, deixa eu sair numa tangente aqui pra dizer. Eu tô falando de características de design, tá? Tem uma coisa a respeito da Les Paul que eu adoro. Eu adoro o som da Les Paul. Les Pauls, elas soam magníficas. Eu acho que, assim, o meu som de guitarra favorito é o som de uma Les Paul. Adoro guitarristas que usam a Les Paul. Agora, tem características ali de design que não funcionam pra mim. Tá? E foi isso que eu descobri quando eu toquei a guitarra pela primeira vez. Então, vamos por partes aqui pra analisar. E eu vou te explicar por que eu acho a Les Paul uma guitarra ruim. Vamos começar pelo corpo. Eu não sei se você notou isso. Assim, o corpo é icônico. Quando as pessoas pensam em Les Paul, a maioria... Assim, quando as pessoas pensam em Les Paul, não. Quando as pessoas pensam em guitarra elétrica. Você falou guitarra elétrica. Até pra um leigo. Metade das pessoas no planeta vão pensar num extrato. E a outra metade das pessoas no planeta vão pensar numa Les Paul. Então, aquele corpo é icônico. O que eu faria pra mudar aquilo ali? Nada. Assim, não tem o que você mudar. Aquele corpo é icônico. Então, ele é o que ele é. Mas, você já deve ter notado que a parte de trás do corpo, ela é muito grande. Ela tem muita massa ali. E ela tem uma cintura que é relativamente estreita. E a parte da frente é pequena. Em comparação com a parte de trás. Mas, se você pegar uma guitarra como uma extrato, uma telecastra. Ou guitarras que são baseadas na extrato, na telecastra. Então, super extratos. Ibanez. Sei lá. Sur. Sabe o tal. Charvel. Você vai notar duas coisas. Primeiro que, assim, tem uma divisão mais ou menos... Mais ou menos ali... Equilibrada da parte da frente da guitarra e a parte de trás da guitarra. Em termos de massa. Tudo bem. Uma guitarra como a extrato, ela tem ali os cortes. Tem os cutaways. Só que você tem o braço. Então, equilibrando. É uma guitarra que, quando você coloca ela no seu... No seu colo. Ela tende a ficar parada no seu colo. Porque ela tem equilíbrio ali, né? Do peso das duas partes. E a outra coisa é que a cintura dela... Ela não é simétrica. Né? Então, assim... A parte onde a guitarra encaixa aqui no seu peito... Ela... Ela é diferente da parte onde a guitarra encaixa no seu... Na sua coxa. Né? Então, a parte da coxa, ela é um pouquinho mais pra trás. Se você fosse desenhar uma linha ali, você ia ver que essa linha, ela é meio deitada. Né? Entre a cintura em cima e a cintura embaixo. A Les Paul não. Ela é completamente simétrica. Então, ela é uma guitarra que ela não senta direito. Né? Ela provavelmente não foi pensada pra ser uma guitarra... Pra você tocar sentado. Né? É uma guitarra pra ser tocada em pé. Só que a maioria de nós tá tocando a guitarra sentado. 90% do tempo. Né? Então, é isso. Ela tende a... Se você chega ela um pouco mais pra cá, ela vai querer cair pro lado do braço. Especialmente quando você tem uma Les Paul que tem o braço pesado. E o peso do braço, ele dá uma variada. Então, tem guitarras que tem o braço mais pesado e tem outras que tem o braço mais leve. Se você tenta chegar um pouco mais pra lá, como a parte de trás ela é muito grande, ela é muito massiva, ela vai puxar a guitarra pra trás. Então, ela é uma guitarra que ela não quer ficar equilibrada no seu... Na sua perna. Ela tem esse problema. E a outra questão é o seguinte. É... A Les Paul, ela não tem o que a gente chama de belly cut, né? Ela não tem aquele corte atrás. Aquela rampinha de conforto. Então, ela é uma guitarra que ela fica aqui te incomodando. Quando você tá sentado, ela fica aqui, né? Te cutucando aqui na costela. Né? E aí, uma questão que é inteiramente pessoal é... Eu... Eu não gosto muito de guitarra que não tenha aqui aquela rampinha. Aqui é aquele apoio. O armrest que a gente chama, né? Pra você colocar o braço. Tipo, porque eu me acostumei com guitarras como a Strato. Então, elas têm aquele cortezinho de conforto. Então, é um corpo que eu acho meio esquisito e desconfortável. Agora, eu acho que a coisa que eu mais odeio na Les Paul é a ponte. Eu odeio a ponte Tunomeric. Eu acho que a ponte Tunomeric, assim, ela teve... Ela teve o seu momento de glória ali na década de 50. Quando criaram aquela ponte. Porque, obviamente, ela era muito superior às pontes que você tinha na época, né? Principalmente, assim, ponte de instrumentos, assim, art top e tal. Porque você tinha como ajustar, por exemplo, a entonação. O que você não tinha antes em pontes, né? Tipo, pontes de guitarras, mesmo de jazz e tal. Em que você tem uma ponte que os pontos de entonação ali são fixos. Então, com a Tunomeric, você tinha como ajustar a altura das cordas, né? E você tinha como ajustar essa entonação. Agora, não é um design muito bom. Se você parar pra pensar a respeito. Porque se você olhar pra Les Paul, você vai ver que ela é instalada em um ângulo. Por que isso? Porque as cordas graves, elas precisam... Elas precisam ficar mais compridas, tá? Então, você precisa que as cordas graves sejam mais compridas do que as cordas agudas. Pra você poder entonar elas direito. E quando você faz uma guitarra, quando você projeta uma guitarra, basicamente você faz uma linha central. E tudo é colocado perpendicular nessa linha central. Então, assim, os trastes ali são colocados perpendicular a essa linha central. Os captadores são colocados perpendiculares a essa linha central. Até o cordal ele vai ser colocado perpendicular a isso. Só que aí você vai olhar pra ponte e a ponte não fica perpendicular. Ela fica em um ângulo. Justamente pra você poder fazer isso. Assim, cara, que raiz de design é esse? É sério que vocês não conseguiram pensar em nenhum outro design de ponte e que você pudesse instalar aquele negócio ali perpendicular. Como todas as outras peças. Todos os outros elementos da guitarra. E o outro problema da 2Nomatic é que ela é muito alta. Como ela é muito alta, o que acontece é que as cordas, elas ficam muito afastadas do corpo da guitarra. De novo, isso é uma coisa pessoal. Eu me acostumei com guitarras como astrato. Então, as cordas ficam bem baixinhas. E quando eu toco, eu ancoro aqui, geralmente o meu dedo mínimo, eu ancoro no corpo da guitarra pra poder tocar. Então, quando eu pego uma last ball, assim, o meu dedo ele fica muito longe. E a minha mão, ela fica muito pra cima aqui na hora de tocar. E eu acho isso muito estranho. E o outro problema é que o braço, ele tem que ser colocado num ângulo em relação ao corpo. Porque você tem que ajustar aquilo ali, você tem que fazer a compensação por causa da altura da ponte. As cordas saem de um ponto mais alto. Então, elas vão fazer aquela rampinha ali pra ele ser. Se você colocasse o braço paralelo ao corpo, o que ia acontecer é que, como você tem uma ponte alta aqui, ele ia fazer essa rampa e as notas mais altas aqui, elas iam ficar com uma altura de corda muito grande. Muito maior do que as notas graves. Então, ela tem que ser colocada num ângulo pra compensar a altura da ponte. A altura dessa ponte, eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa que foi herdada de uma tradição de construção de instrumentos, tipo violino, violoncelo, o baixo acústico e tal. Por quê? Porque instrumentos que são tocados com arco, você realmente precisa que as cordas estejam afastadas do corpo. Porque você precisa de um ângulo pra você conseguir pegar, tipo, a corda mais grave e a corda mais aguda. Elas precisam estar afastadas, porque senão, toda vez que você fosse tentar pegar aquela corda com arco, você ia pegar no corpo e você ia, eventualmente, comer o corpo do seu instrumento. Só que na guitarra, você não toca com arco. Então, a gente pode ter uma ponte que é mais baixa. Então, assim, por que que continuam usando? Tradição. É uma coisa que veio e ficou. Eu sei que tem algumas empresas que elas pegam a ponte Tsunomatic e elas cortam em volta pra poder afundar ela, rebaixar ela no corpo, pra você poder eliminar essa questão do ângulo, né? Mas a maioria dele, a maioria das empresas, na verdade, que usam Tsunomatic não fazem isso. Então, eu não gosto dessa ponte. Outra coisa que eu detesto, né, no design de uma Les Paul, é o seletor de captador, ele tá no lugar errado. Eu não sei o quanto o Les Paul, o Les Paul, o homem, o guitarrista, eu não sei o quanto ele trocava de captador quando ele tava tocando. Mas eu troco de captador o tempo todo. Às vezes eu troco de captador no meio de uma frase. Então, eu preciso que esse seletor, ele esteja aqui, pertinho, né, onde eu possa mudar de um captador pro outro com rapidez, sem ter que parar de tocar. Tá? Aquele seletor que tá aqui em cima, ele não faz o menor sentido pra mim. Ele não faz o menor sentido porque você tá tocando e aí você tem que chegar aqui em cima pra você poder mudar. Então, você teve que parar de tocar, você não consegue pegar ele rápido e aí você volta pra cá, né? Principalmente quando você quer passar do captador do braço pro captador da ponte, você tem que vir aqui, você tem que subir acima do coisa e você jogar aqui pra baixo pra você poder passar com o captador da ponte. Aquilo ali não faz o menor sentido pra mim. E se você já viu uma Les Paul quando ela tá sendo construída, eu, por exemplo, que sou luthier amador e gosto de construir as minhas próprias guitarras, cara, você tem que cavar, a cavidade daquele controle é aqui e você tem que cavar um canal gigantesco passando pela guitarra ali, diagonal na guitarra, pra você chegar no restante da parte elétrica. Por quê? Quem foi que pensou nisso? Assim, isso não faz o menor sentido. Já que você tem um buraco gigante aqui pra você poder colocar a parte elétrica da guitarra, por que você não coloca logo o seletor de captador aqui embaixo? Vai saber. Mas isso não funciona pra mim. Vamos falar da parte elétrica. Como eu disse, eu adoro o som da Les Paul. Então eu não tenho nada pra falar a respeito ali da escolha dos captadores. O fato dela ter dois humbuckers é o que faz ela soar do jeito que ela soa e eu adoro isso, não tem problema nenhum. Mas eu não sou um grande fã dessa configuração de você ter dois volumes e dois tons. Ou seja, um volume e um tom pra cada um dos captadores. Eu tenho muitos amigos que gostam de fazer o blend, né? Quando você tá tocando. Então joga ali o seletor de captador na posição do meio. E aí você pode diminuir o volume em um dos captadores pra você ter uma proporção diferente de cada um dos captadores. Ou então você mexe no tom só de um dos captadores e tal. Eu entendo. Mas pessoalmente eu acho isso muito confuso. Eu tenho a tendência a, por exemplo, cortar o volume em um dos captadores e esquecer que eu cortei o volume. Porque eu mexo muito no seletor quando eu tô tocando. E aí o que acontece é que, pô, tô tocando empolgadão e aí quando eu mexo no captador não tem som. Por quê? Porque eu esqueci que o volume tava baixo. Então eu particularmente prefiro ter um tom e um volume. Mas isso é uma questão pessoal. Então é uma daquelas coisas de design que assim, não funciona pra mim e de repente funciona pra você, pessoal. Vamos falar do braço agora. Bom, obviamente eu já disse, o braço tem que ser instalado em um ângulo em relação ao corpo do instrumento. No caso da Gibson em particular, nem sempre eles acertavam esse ângulo. Tem ali uma época ali da Gibson, se não me engano acho que foi 58 que eu tinha visto, em que eles erravam bastante esse ângulo do braço. O que significa que você nunca consegue ajustar ali a ação da sua guitarra, a altura das cordas. Você nunca consegue ajustar aquilo ali pra ficar confortável. Porque o ângulo do braço tá errado. Então é... Mas isso não é culpa do braço. Isso é culpa da ponte que foi escolhida. Mas uma coisa que eu não gosto. Como o braço ele tá num ângulo, então isso significa que assim, ele já tem a tendência, se a sua guitarra ela cai no chão, ela já tem a tendência a bater com o braço primeiro. Porque ele tá num ângulo, então significa que eventualmente ele vai encostar no chão antes do corpo da guitarra. Somado a isso, você tem um headstock que é colocado também num ângulo. E na verdade ele é um ângulo bem acentuado. Se não me engano é 17 graus, ou 14 graus em outras e tal. O que significa que se você tem uma Les Paul e ela cair de costas, o seu headstock ele vai quebrar. É garantido que ele vai quebrar. Tem, a coisa mais comum que você tem, o conserto mais comum em Les Pauls é um headstock quebrado. Inclusive tem gente que diz que depois que você conserta um headstock de uma Les Paul, depois que você cola, ela soa ainda melhor. Também, assim, eu não tenho experiência com isso, mas já ouvi muita gente falando a respeito disso. Mas, assim, aquilo ali vai quebrar. Então, de novo, se vai quebrar, é um problema de design. Porque a maioria das outras guitarras elas não quebram quando elas levam um tombo. Uma outra coisa no braço é o acesso às notas mais altas. Eu não sei o quanto o Les Paul, também, o homem, o Les Paul, ele tocava nas casas mais altas. Ele era um guitarrista de jazz. E principalmente na época que a guitarra foi desenvolvida e tal, não era muito comum a gente estar ali fazendo malabarismos nas notas mais altas. Mas hoje em dia, a gente toca bastante. guitarrista gosta muito de tocar nas notas mais altas. Eu, por exemplo, estou vivendo bastante ali. E o acesso àquelas notas mais altas é muito, muito ruim. Então, e isso é por causa da junta ali, do jeito como o corpo se encontra com o braço e tal. Muitas empresas já tentaram, algumas com mais sucesso do que outras, já tentaram resolver esse problema escavando aquela região ali. Você pode, eu não sei o quanto você está familiarizado com a construção desses instrumentos, mas o braço, ele se estende por debaixo do captador. Então, você tem bastante da madeira do braço que está colada ali. Tudo que você teria que fazer é aumentar um pouquinho essa região, essa peça que vai por baixo do captador para você ter um espaço maior que é colado no corpo da guitarra. E você poderia escavar bastante aquela região ali. Eu sei que tem algumas empresas que fazem isso. A Gibson, ela tem, por exemplo, a Les Paul Access, em que eles fizeram. A guitarra Signature, por exemplo, do Alex Lifeson, ela tem aquela ali escavada. Mas numa Les Paul, eu acho que, na da Gibson especificamente, eu acho que não funciona tão bem assim, não é muito bem resolvido. Me parece uma coisa que eles pensaram assim, ah, vamos fazer, só para fazer. Não foi muito bem resolvido. Tem outras empresas que resolvem isso melhor. Mas, no geral, o acesso a essas notas é bastante ruim. E, finalmente, vamos falar do headstock. Bom, o headstock de uma Les Paul, de novo, ele é icônico, não tem muito que a gente possa fazer para mudar aquilo ali. Só que, obviamente, aquele design, ele veio de uma tradição de instrumentos acústicos, de violão, por exemplo. Então, ele dá aquela abertura ali, e você nota, se você olhar para o headstock de uma Les Paul, que as cordas, depois que elas passam da pestana, elas vão abrindo em um ângulo para chegar ali nas tarraxas. Isso significa que a sua corda ré e a sua corda sol, as duas, elas vão ser as que mais vão abrir para poder chegar ali nas tarraxas de cima. O que acontece? Se você tem esse ângulo quando você passa da pestana, a guitarra vai desafinar, porque você tem um ponto de fricção. Por isso que a corda ré e a corda sol no Malé de Paul, elas desafinam o tempo todo, por causa daquela porcaria daquele ângulo. Tem muitas empresas que resolveram essa questão do 3x3, resolveram de duas formas diferentes. Você tem, por exemplo, a PRS, que ela tem um headstock que ele é triangular. Então, você vai, à medida que vai subindo ali as tarraxas, elas vão chegando mais próximas uma da outra, vai fechando aquilo ali para você tentar ter um ângulo, assim, não ter ângulo, você ter o string pull, que a gente chama, as cordas retas indo para as tarraxas. E tem outras empresas que resolveram isso também fazendo um offset aqui das tarraxas. Então, você tem, tipo, três tarraxas que estão aqui de um lado e as outras três, elas não são simétricas, elas são assim. Então, quando você faz isso, você consegue chegar às tarraxas mais para dentro e aí você consegue ter as cordas indo retas para cada uma dessas tarraxas. Mas, no caso da Gibson e outras empresas que copiam a Gibson, ou até na Epifone, você tem esse headstock que é aberto, igual um violão. Obviamente, no violão, você não precisa fazer band, você não faz as mesmas coisas que a gente faz tocando uma guitarra elétrica. Então, no violão, não tem problema quando ele abre nesse ângulo, porque não vai desafinar com a mesma facilidade. Você não está esticando as cordas com a mesma frequência que você estica, que você move as cordas quando você está tocando uma guitarra elétrica. Então, não é um problema no violão, mas é uma daquelas coisas que era tradição de construção e simplesmente continuaram a tradição. Na verdade, tem um modelo em que a Gibson tentou resolver esse problema do headstock. É um modelo Double Cuts que eu não lembro agora qual é o nome, eu não lembro de que época é, mas se você procurar na internet, você encontra. E eles mudaram o headstock, eles fizeram o headstock que é triangular. Então, as cordas vão retas para cada uma das tarraxas. Obviamente, é uma guitarra que não deve ter vendido muito, então a Gibson parou de fazer. É uma daquelas coisas, assim, eu não culpo a Gibson, eu culpo você que não comprou a guitarra. Eu sei o que você está pensando agora, você deve estar pensando, ah, obviamente você está falando isso porque você nunca tocou uma Gibson autêntica, vintage, de 1959, com um parará, parará, parará. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de questões que são de design, que são comuns dessa guitarra e são características dessa guitarra e acabam sendo características de vários outros instrumentos que copiam uma Gibson. Era isso que eu tinha para dizer, esses são os meus motivos para achar que ela é Spaw, na verdade, na verdade, não é uma guitarra muito boa, pelo menos para mim, não acho ela uma guitarra muito boa, e me convença que eu estou errado. Deixe o seu comentário aí, me chama de idiota e me explica todos os motivos pelo qual ela é Spaw a melhor guitarra do mundo. E, obviamente, não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like, ou, nesse caso, obviamente, o seu dislike e fica ligado para o próximo vídeo. Falou, até mais, galera!